Com alegria, lá no alto, vai! 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 E proclamamos, lá no alto, vai! Neste dia, lá no alto, vai! Entra na minha casa, lá no alto, vai! Você que está em casa, você que está em casa, você que está em casa, levanta o teu braço também, junto com o Padre Marcos! Senhor, Senhor! Senhor, eu coloco agora, lá no alto, vai! Senhor, eu coloco agora diante do teu trono, cada circunstância! Vem! Vem, Espírito Santo de Deus! Vem, Espírito Santo de Deus! Vem com o teu poder, vamos! Em verdade, em verdade, em verdade, eu te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus! Em verdade, em verdade, em verdade, eu te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus! Por isso, vem, 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 vem! Vem, Espírito Santo! Vem! Vem! Mete o seu braço! Vem! Vem! Vem, Espírito Santo! E o vento sopra onde quer, vamos lá! Vem! 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 Intercede agora, levanta o braço, canta, por isso vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 Espírito Santo, vem com Teu poder, derrama, derrama Senhor, derrama, derrama Senhor agora, sobre esta família, o poder da cura, da libertação, eu creio Jesus, Jesus, vá onde nós não podemos ir, cura, liberta, restaura Senhor, Jesus, 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 vem, vem com Teu poder, Espírito Santo, Liberta minha casa, liberta minha casa, por isso vem, 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 vem Espírito Santo, eu creio em Jesus, 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 Obrigado Senhor, bendito é o Teu nome, Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, E olha só quem já está aqui no palco, junto com o Padre Marcos, olha só quem está aqui, gente, Anjos de Resgate, Amigo, pra sempre, dois amigos que Nasceram pela fé, Geraldo, muito boa noite, Deus abençoe você, Obrigado, Que bom que vocês estão aqui, junto com a gente, Nessa, Nossa, Olha só, mas ter aceito numa quinta-feira abençoada como essa, eu fico muito feliz, Marcelo, obrigado pela sua participação, no teclado aí, Tamo junto, né Pai, Tamo junto, tamo sempre junto, Que bom vocês estarem aqui, eu estou muito contente, viu? Diego, Dieguito, olha o cabelo do Diego, Diego, Que bom, obrigado por você também estar aqui, Pra trazer cada vez mais essa unção através da música, No ministério de vocês. A gente agradece, a gente está muito feliz pela oportunidade de estar aqui, Nesse dia muito especial, né? E a gente está aqui pra servir, pra ajudar também, de alguma forma. Ah, que beleza. Demián, Demián, é um dos, é irmão do Diego, Também aqui com a gente, estou muito feliz, obrigado pela sua participação, Gosto de rock, né? Eu também gosto, gosto muito também, Obrigado pela sua presença, Olha só, e aqui, O nosso querido Rodolfo também, É, Rodolfo, obrigado pela sua presença aqui, Gente bonita, já já, eles vão cantar, Estou muito feliz, Anjo de Resgate, o maior quinteto católico, Do mundo, Do mundo. Sabe o que significa isso? Quantas músicas, Mais uns convidados que fazem parte na história dos nossos grupos de oração, Das nossas paróquias, Que marcou nossa história espiritual. Meu Deus do céu, e dos casamentos também, Quantas músicas de casamento, Eu trabalho com casamento, Olha, todo fim de semana sempre tem uma música de vocês lá no meio dos repertórios, Olha que bem, E olha só gente, Você sabia que esse ministério maravilhoso, Fez com que nós nos encontrássemos muitos amigos no mundo da oração, E nós gostávamos de ouvir essa música, Amigos, Por isso que eu, Agora, Quero que vocês cantem, O que vocês quiserem. Então vamos lá, Vai ficar bem bonito, Põe a mão pro alto assim, Canta junto com a gente, Que eu sei que vocês conhecem, Quero ouvir, Manda teus anjos, O que? Só em nós, Que eu te abençoar, Que eu te abençoar, Que eu te abençoar, Que eu te abençoar, Manda teus anjos, Pra você ensinar, A te louvar, E glorificar, E também teu Espírito, De paz, E amor, O meu coração, Tem sede, Do meu Criador, E Senhor, Os teus anjos, Pra nos resgatar, Pra nos proteger, De todo o mal, Para nos guiar, Senhor, Manda teus anjos, Sobre nós, E abençoa, E abençoa, A todos que esperam em vós, Manda teus anjos, Pra nos ensinar, A te louvar, A te louvar, A te louvar, E glorificar, Quando acordo, Quando acordo, Das minhas, Das minhas opressões, Senhor, Deus, Ouviu em vós, Manda teus anjos, Manda teus anjos, Manda teus anjos, Espero em vós, Manda teus anjos, Pra nos ensinar, A te louvar, A te louvar, A te louvar, E glorificar, A te louvar, E glorificar, Amar, Amar, Meu Deus, Aplauda mais, Aplauda mais, Que saudade boa Essa música, hein Geraldo, que sucesso Vou te falar que povo que você tem aqui, hein, rapaz Povo maravilhoso, já falei pra você Sou muito abençoado, sim Não cantaram com a boca, cantaram de coração A gente sentiu isso Olha aí A gente sente, essas coisas A gente sente Quantos anos já, de caminhada na música? Dezenove, não, dezenove de anjos Na música Toco na igreja desde 73 Eu não era nem nascido, nem o Fábio Nós não éramos nascidos Tocava na Vila Leopoldina, aqui pertinho Nossa, que bacana Agora com anjos de resgate, dezenove Dezenove anos Nossa, lembra, Fabião, o DVD que vocês fizeram Aquele pretão Mas aquele estrondou No Brasil inteirinho Isso aí foi um estouro de tanto sucesso Que levaram os grupos de oração A cantar suas músicas Sensacional Foi o primeiro DVD católico A receber DVD de ouro É Tem um novo trabalho Olha só Olha só É isso mesmo Na época Que era cinco vezes Que é hoje Um de ouro E agora vocês estão com um novo trabalho também Estamos também Graças à redenção e paz Tá aqui, deixa eu mostrar aqui Olha a gente bonita Dá uma olhada aqui Amen Olha aqui Olha esse trabalho deles aqui Que maravilhoso Sucesso Já está Já estamos Onde nós podemos encontrar esse material aqui Esse trabalho Tem todas as lojas especializadas Também nos meios da Canção Nova Que é a gravadora que editou Lindo, maravilhoso Eu já ganhei o meu Marcou muito as suas canções Heraldo Então a mesma composição aos 19 anos Não, só eu e o Marcelo somos da primeira geração Da primeira geração Depois vieram os demais Depois foi os demais Solta o som Solta a voz Canta, vai Canta, vai Ferido Ferido Por cravos e espinhos Chagado Por meus pecados Sou eu A lança na mão Do soldado que feriu Teu sagrado coração Despido Diante dos olhos Da mãe Que tanto amou Sou eu O beijo que o traiu Toda a dor que ele sentiu A cruz que ele carregou Morreu pregado No madeiro romano Por mim Sofreu a dor De um simples humano Que por amor Tomou meus pecados Me fez digno De ter salvação Crucificado Por minha rejeição Como uma roça Esmagada Ao chão E por amor Tomou meus pecados Me fez digno De ter salvação Descrito 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 Diante dos olhos A cruz Da mãe Que tanto amou Sou eu O beijo Que o traiu Toda a dor Que ele sentiu A cruz Que ele carregou Morreu pregado Morreu pregado No madeiro romano Por mim Sofreu a dor De um simples humano E por amor Tomou meus pecados Me fez digno De ter salvação Crucificado Por minha rejeição Como uma rosa Esmagada Ao chão E por amor Tomou meus pecados Me fez digno De ter salvação Oh 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 Morreu pregado No madeiro romano Por mim Sofreu a dor De um simples humano E por amor Tomou meus pecados Me fez digno De ter salvação Crucificado Por minha rejeição Como uma rosa Como uma rosa Esmagada Esmagada Ao chão E por amor Tomou meus pecados Me fez digno De ter salvação Solta a voz Solta a voz Oh 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 Ré sincera, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso, dá mais uma salva de palmas para os nossos queridos, oh meu pai, anjo de resgate, olha você de casa aí, nós louvamos a Deus por mais esse dia que o Senhor está dando para nós, uma quinta-feira maravilhosa, com grandes atrações. Levanta os teus braços, vamos agora cantar e orar. Quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus, em verdade, em verdade eu te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Sobra, sobra Senhor, sobre esta casa, vamos lá. Por isso vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo. Ó Deus Todo-Poderoso, eu imploro Senhor pela grandeza do Teu nome, sobre a vida, sobre a casa, sobre esta família Senhor, manifesta Senhor, cura, vá onde nós não podemos ir, Filho de Deus. Deus, celebra, celebra, celebra Senhor, a restauração. Oi, alaxura, alabagandara, alabagandara, sim Senhor, senhor, alaxura, alabagandara, Oi, alaxura, alabagandara, alabagandara, sim Senhor, pela Tua Santa Chagas. Restaura, Senhor, o coração destes homens. Oi, alaxura, alabagandara, alabagandara, sim Senhor, curai agora os matrimônios. Visita, Senhor, os nossos filhos, vem, vem, Espírito Santo, celebra a Tua vitória. Vem, 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 Espírito Santo. Inclina a sua cabeça em casa, põe a mão no teu coração, que o Deus Todo-Poderoso, ele complete a obra dele na sua vida, na sua família, Junto com a intercessão da mãe, ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quem como Deus, ninguém como Deus, quem como Deus, ninguém como Deus. Amém. Por isso, vem, 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 Espírito Santo. Vem, 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 Espírito Santo. Eu agradeço. De coração a presença, anjo de resgate, um orgulho. Obrigado pela Tua presença, Heraldo. Continue na sua missão maravilhosa. Tchau, tchau.